Hoje nós começamos a nossa Rota Gourmet na Localiza. É isso mesmo, porque não é porque a gente tá sem carro que nós vamos deixar de jantar fora. Vamos lá? Vamos ver como é que é o processo de locar um carro? Vem comigo! Boa noite, bem-vinda à Localiza Hertz. Prazer, meu nome é Bianca, que eu posso ajudar? Bianca, eu tô saindo agora pra jantar fora. E eu queria ver qual a disponibilidade que você tem, quais os carros que você tem. Eu queria um carro bacana, assim. Nós temos vários carros de luxo, eu tenho três modelos específicos que acredito que irá te atendê-la. Eu tenho o Jeep Renegade, a Toro e o Audi. Hum, acho que eu vou querer um Audi. Como é que funciona? Por gentileza, sua CNH e o cartão. Hum, vamos lá. A CNH... Estou gerando o seu cadastro, sua forma de pagamento, qual será? Nós podemos dividir em até 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros? Ah, gente, vai 10 vezes, né? Porque aí eu não vou nem sentir nada, vai pagando de pouquinho, que maravilha! E é só isso que precisa? Isso, apenas da CNH e o cartão de crédito, a aprovação é imediata. Então vamos lá, em 10 vezes. Sua CNH, só vou fazer a impressão do contrato, colher a sua assinatura e te liberar. Gente, é muito prático mesmo! Olha lá! Por gentileza, sua assinatura. Obrigada. O veículo vai ser entregue com o tanque cheio e limpo. A senhora devolve nas mesmas condições ou conforme sua preferência. Tá ótimo! Aqui está o documento do veículo e a chave do carro. Alguma dúvida? Nenhuma, querida. Muito obrigada, foi um prazer, uma ótima locação. Eu que agradeço, Bianca, você foi extraordinária. E agora vamos para a nossa rota gourmet, que eu vou levar vocês no restaurante top. E hoje nós vamos comer comida japonesa, num restaurante sensacional. Nós vamos no Nakayoshi, mais um restaurante da família Guiar, e que tem uma comida japonesa maravilhosa. Vamos agora! Vamos, chegamos aqui no Fiusa Center, que é onde é o Nakayoshi. Eu vou entrar aqui no estacionamento. Nakayoshi oferece estacionamento para todos os clientes e fica mais cômodo, né? Olá! Que prazer! Muito bom! Seja muito bem-vinda! Obrigada, meu querido. Vamos lá para mais uma rota gourmet. Estamos aqui. Essa é a nossa mesa? Por favor, sente-se. Vamos lá! Obrigado! E hoje no Nakayoshi? Vamos, Miriam. E no Nakayoshi foi que tudo começou? Aqui é o início da nossa história. Tudo começou há quatro anos atrás, numa esquininha, lá na Pascoal Bardardo. E com um ano e um mês, com a explosão do movimento, muitos clientes, nós tivemos que mudar aqui para o Fiusa Center, para esse espaço gigantesco. Temos espaço para eventos, né? Tem uma salinha aqui que comporta até 30 pessoas, a gente pode fechar. E serve para quem quiser fazer seu evento, pode vir para aqui, é só contar com a gente, porque a gente tem toda a infraestrutura. E são diferentes ambientes, né? Para quem gosta do deck, tem a área aberta, tem o espaço do restaurante aqui dentro, com ar-condicionado e com a infraestrutura completa para atender bem nossos clientes. Gente, o cardápio do Nakayoshi é um cardápio que tem muita coisa. Então, olha isso, tem os combinados mistos, os combinados de salmão, os combinados especiais. Agora vamos lá, o que a gente vai comer hoje na nossa Rota Gourmet? Então vamos comer o prato que é o mais pedido, né? Inclusive esse não está no cardápio, que é o combinado especial do chefe. Ele é composto daquilo que ele tem de melhor, o melhor do dia. Então vamos ver qual vai ser a inspiração dele e vamos ver o que eles nos mandam aqui. Eu sou o Juarez, sou um dos chefes sushi man e proprietário do restaurante Nakayoshi. E hoje, nada mais que menos, vou preparar para ela um prato mais que especial, vou surpreendê-la. É um dos carro-chefe da casa, é um combinado que sai com bastante frequência, se chama combinado especial do chefe. Está montado o combinado. Está finalizado o prato, o combinado pequeno especial do chefe. É um carro-chefe da casa, onde sai bastante. E espero que ela goste. Eu sugiro uma bebida para acompanhar o nosso prato. Então eu queria sugerir uma cerveja da nossa terra aqui, Ribeirão Preto, que é a cerveja Lundi, que combina muito bem com a nossa comida, que é uma cerveja feita de trigo, limão e laranja. E é uma cerveja que combina bem com a culinária japonesa, por ela ser composta por trigo. Harmoniza perfeitamente com os nossos pratos. Então vamos lá, um brinde a Nakayoshi. Kampai! Saúde, japonês! Está viva? Viva, é japonês? Gente, olha o prato do chefe! Vamos ver se ele estava bem inspirado. Primeiro, o ponto importante é você... Eu falo, a gente come com os olhos, né? Você tem que olhar se encantar. Então, esse prato está encantador, né? Encantador! Agora, eu não vou dizer que vamos ver se ele está gostoso, porque eu tenho certeza. Vamos provar? Vamos lá! Vamos lá? Esse sashimi maravilhoso! Eu vou provar o camarão. Maravilhoso! Nossa, tem mais! Bom, eu vou provar agora um de atum. É o tartar. Tartar que de atum. Esse prato do chefe é especial. Por isso que ele tem o prato do chefe. É o diferencial. Importante dizer que você pede ele hoje, amanhã. Se você pedir, ele já vai vir diferente. Por isso que nós não colocamos no cardápio. Seria tipo uma surpresa. Entendo. Para que cada dia o cliente seja surpreendido com algo diferente. Que na verdade é isso, né? Que as pessoas procuram algo diferente. Exatamente. Quer dizer que se eu vier aqui várias vezes, cada vez que eu vier, vai ter um prato do chefe, um diferente do outro. Vai vir um diferente do outro. Gente, o prato está maravilhoso e nós agora vamos comer, né Valmiere? Exatamente. Vamos degustar. E você aí de casa, se ficou com água na boca, com vontade, vem pra cá. Estamos aqui no Fiusa Center, Avenida João Fiusa, 1901. Estamos aqui de braços abertos para te receber, tá? Sejam muito bem-vindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto